Música Representantes do programa Cidadania e Justiça na Escola apresentaram nesta sexta-feira o plano de ação de 2018 do projeto a equipe diretiva das 12 escolas que integram o programa neste ano com a temática Educando para o Mundo Mais Fraterno o projeto levará palestras, apresentação de filmes, concursos e outras ações para estudantes de escolas públicas e a novidade é que neste ano o PCJE contemplará também as escolas de tempo integral fizemos um plano com esses coordenadores com essas escolas a pedido do próprio secretário da educação estadual então essas escolas estaduais de tempo integral nós procuraremos inserir através do nosso programa nos inserir na grade curricular deles através daquilo que nós já oferecemos O juiz Anderson Passos, coordenador de projetos especiais da ESMAL destaca o trabalho desenvolvido pelo judiciário nas escolas há 16 anos com a finalidade de aproximar a justiça da população mais carente Esse contato com a comunidade, através das palestras que os magistrados realizam através de programas que nós realizamos junto à comunidade ele tem realmente uma função transformadora inclusive para diminuir os conflitos sociais fazer com que as questões possam ser resolvidas diretamente na comunidade e que as crianças e adolescentes possam ter cada vez mais presentes em sua realidade a cultura da paz Cássio é diretor da escola estadual Teotônio Vilela que fica no CEPA Ele conta que participará do projeto pela terceira vez e que os alunos já estão ansiosos para participar de tudo o que é proporcionado a eles pelo programa A escola Teotônio Vilela recebeu o segundo lugar o ano passado no concurso de geração Esse ano quem vai ser? Aí a turma inteira Obviamente só são três colocações Mas todo mundo quer Por quê? Porque além do conhecimento que a escola propõe que são as disciplinas dos componentes curriculares o programa Justiça e Cidadania na escola possibilita discutir temáticas do âmbito social Consequentemente isso alcança o estudante alcança a família alcança a comunidade dele também O que é o que é o que é o que é?